Olá, sou o Lucas Cruz, aqui da Expert Digital. Estou gravando esse vídeo para lhe dar dicas de Google Ads para afiliados. Então, se você trabalha com um sistema de afiliados, com Hotmart, com Eduz ou Monetize, temos aqui algumas dicas para vocês. Seguinte, antes de começar a falar, sempre peço para você se inscrever aqui no nosso canal. Todos os dias nós temos conteúdos novos relacionados à marketing digital. Bom, quando a gente fala dessas ferramentas, eu sempre falo aqui especificamente do Hotmart, porque é o mais conhecido, o mais trabalhado, o pessoal que trabalha com afiliados. Quando você trabalha com Hotmart, você vai lá e se inscreve no produto do produtor. O produto do produtor é bem interessante. E aí, ele te gera um link, hotmart.com.br, barra, e aí tem lá o seu código, certo? Tem lá o seu código. E aí você usa esse código como anúncio no Google Ads. Você usa esse código. Só que o que acontece? Você e outros afiliados também utilizam o código. Só vai diferenciar isso aqui. Mas outros afiliados também estão utilizando esse código. E qual é a questão aqui? A questão é, se você e outros afiliados utilizam o mesmo URL, só mudando o código, O Google Ads aceita somente uma URL por resultado. Ou seja, você e mais 15 afiliados utilizaram hotmart.com, barra, e aí o código, cada um, cada afiliado tem um dele. Só que o Google só vai mostrar um deles. O Google não vai mostrar todos. Ou seja, vai ganhar geralmente quem der o maior lance. Visto que em termos de qualidade vai diferenciar pouco em termos de índice de qualidade. Então, quem der o maior lance vai aparecer. Então, quando você usa as campanhas de Google Ads direto para o link, Obviamente que a sua concorrência, além de ser outras pessoas que estão querendo aparecer, Será também concorrentes que utilizam a mesma URL. Então, vamos pensar assim. No Brasil, você tem 30 empresas diferentes que oferecem o mesmo produto. Só que você também tem 30 afiliados que também querem anunciar no Google Ads. Ou seja, você tem os 30 concorrentes normais, E você tem mais 30 concorrentes que também utilizam o domínio do Hotmart. Ou seja, você tem 60 concorrentes. E aí, o seu custo vai lá para cima. A dica que a gente tem aqui para o Google Ads é você ter o seu próprio site. Tenha o seu próprio site. Se você nunca fez campanha de Google Ads, A gente tem um tutorial dentro do nosso canal, Mostrando o passo a passo de como criar sua primeira campanha no Google Ads. Por lá, se você nunca fez, você vai aprender como que você pode criar. No nosso caso, por exemplo, a gente tem um projeto aqui chamado OnSchool. Aí no OnSchool, é o projeto que a gente tem para afiliados. A gente tem dentro do nosso programa de afiliados. Deixa eu acessar aqui. Programa Expert de Aprendizagem Contínua. É um programa completo de marketing digital que a gente tem, Onde a gente ensina Facebook, Google, LinkedIn, Twitter e etc. A gente tem um só para afiliados. Criando seu negócio de afiliados de infoprodutos. E aí, nesse curso, que é um curso focado para trabalhar no sistema de afiliados, Está tudo completo. A gente mostra como criar um site. E dentro do site, por exemplo, a gente está vendendo esse curso aqui. Curso Sobrancelhas Perfeitas. O que a gente fez? A gente espelhou a página do produtor. Só que eu não estou utilizando o domínio do Hotmart. Eu estou utilizando o nosso domínio. Então, eu não tenho mais a concorrência dos outros afiliados que também utilizam Hotmart. Eu saí dessa concorrência. Eu estou utilizando a minha própria página. Além disso, você sair da concorrência, tem o seu próprio site, Para não concorrer com outros afiliados que usam a mesma URL. Além disso, eu consigo fazer remarketing, porque eu tenho a minha própria página. Então, eu vou saber todas as pessoas que entraram nessa página. E eu também consigo analisar. Eu não vou conseguir analisar a venda. Mas eu vou analisar, por exemplo, posso transformar em conversão, os cliques no botão de comprar. Porque, novamente, falando, a página é minha. Então, pelo fato da página ser minha, eu consigo analisar todo mundo que está clicando nesse botão. Então, diversas vantagens para você ter a sua página e espelhar a página do produtor. Você consegue fazer remarketing, você consegue fazer análise de conversão. Além disso, você consegue sair da concorrência pela URL no leilão do Google. Beleza, pessoal? Então, essas são dicas de Google Ads para você que trabalha com o sistema de afiliados. Certo? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique aqui em gostei. Siga o nosso canal também. Todos os dias nós temos conteúdos novos relacionados à margem digital. Beleza? Então, é isso. Fico por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo.